Trocaste o céu pelo inferno, meu amor Não tenho culpas do negócio que tu fez Trocaste o anjo, teu zeloso guardador Pelos perversos que no céu não terá vez Estou tranquilo com a consciência em paz Tudo eu fiz para livrar-te dos famintos Eles invejam o teu nome, o teu cartaz Mas fui vencido pela infâmia dos malditos E pois que eles destruir tudo que tens Irão embora satisfeitos com a vingança Não terás lar, não terás nada, nem o nome Te restará só a desgraça como herança Se tem certeza que eu a amo com fervor Porque não ouves a voz do meu coração No peito amigo aonde reina um puro amor Não tem perigo, dali não vem a traição Mas tu não ouve quem te ama e quem te adora Só ouve aqueles que invejam nosso amor Estes covades pra vingar finge que choram Tu és mais fraca, querem te matar de dor Te une a mim e que venha aos temporais Eu sou mais forte e eles temem a hombridade Terás o céu aonde mora o anjo bom E o nosso amor só terá felicidade Cabeça fraca, o teu juízo é de papel Há muitos anos tu já foste uma infeliz Teu coração também amarga como fel Escurraçaste o anjo bom que bem te quis Gravas na mente a previsão que estou fazendo Como vai ser tua vida logo mais tarde Eu não desejo ver te nunca padecendo Mas é o desejo dos teus amigos covarde Quando a miséria se roda, mulher ingrata Falsos amigos nesta hora até esquece O teu pecado foi mortal, não tem perdão Talvez também o anjo bom não te aparece O teu pecado foi mortal, não tem perdão Talvez também o anjo bom não te aparece